Ninguém, além de um visionário como Bill Gates, acreditava que no terceiro milênio teríamos vivido uma realidade que parece extrapolada de um filme catástrofe. Assim, confinados dentro de nossas quatro paredes, entramos em uma nova realidade onde cada dia que passa a política de saúde do mundo fica mais confusa. Para nós distrair, tem uma novidade, a nova série Netflix do diretor Marvin Krim. Apresentada no Berlin Now 2020 Festival de Cinema de Berlim, a inovação consiste em jogar uma personagem da vida real, neste caso Sigmund Freud, o pai da psicanálise, em um cenário fictício. Assim, o ator austríaco Robert Finster interpreta Freud. O suspense, ambientado na Viena bohêmia do século XIX, imagina a joventude do famoso psicanalista, cujas teorias revolucionárias eram fortemente criticadas por colegas. Envolvido em uma conspiração assassina que aterroriza a cidade, o seriado mostra um Freud sem precedentes, em busca de reconhecimento, preso entre duas mulheres. Dizia-se que Freud era obcecado pelo número 62, e o famoso sofá onde ele praticava hipnose nos pacientes foi um presente de uma paciente, a senhora Beneveniste. Freud sofria de dores de cabeça terríveis, e sabe-se que usava cocaína para cobrir a enxaqueca. Começou a usá-la aos 28 anos, para acalmar até os ataques de ansiedade de que sofria. E ficou viciado até os 40 anos. Eu preciso de muita cocaína, ele escreveu em 1895. O tormento, na maioria das vezes, é maior que a força humana. Queremos saber se você gosta deste novo formato, de misturar ficção com realidade. Veja a entrevista com o diretor do seriado na Berlinau 2020. Obrigado por assistir.